Salve, salve meu povo! Beleza? Beleza! Como vão vocês? Como vai essa força? Bom, passando aqui pra... Não, não queria nem... Eu vou tentar misturar aqui uma tela Não seria nem... É uma janela Vamos ver se eu consigo trazer a janela do... Do... Do Chrome Do Opera Ah, tá aqui, ó Vamos comentar aqui, ó O Guilherme, Guilherme Costa comentou o seguinte Tá, vamos diminuir aqui a telinha Ela lê Ele falou assim É... Parabéns pelo seu vídeo Só um ponto de vista e opinião Organiza sua bancada melhor É mais prático de se trabalhar Ainda mais o postar no YouTube como eu Tá certo, Guilherme? É... Eu prometo segunda-feira deixar essa bancada um brinco Tá certo? Deixa eu ver mais aqui Tem coisas que o povo lá comenta, me responde Valeu, Slay, que é um inscrito aqui do canal, meu amigo Amigo de Discord De vez em quando eu converso Não tem mais nada aqui Vamos ver aqui o canal Estou já com... É o rumo, pessoal Rumo para os 10 mil, tá? Eu já estou com 6.903 Ó, eu não ganho... Não ganho com o YouTube Isso daí é receita, tá? Só 32 reais, tá? Não estou visando em receita Não quero... Eu falo para vocês Ganho dinheiro com manutenção, tá? E fazer o vídeo é uma virtude do trabalho Mas eu não estou pensando em ganhar dinheiro com monetização de vídeo Porque até então É... YouTube me obriga a fazer alguns tipos de coisa Não, porque você precisa caprichar disso E você acaba sendo escravo do próprio YouTube, né? E eu não Eu tenho o meu jeito de fazer O jeito de comunicar com as comunidades, né? Aqui são os inscritos, né? As informações, estatística do canal, né? Então Eu não estou visando em lucro, não Jamais, tá? Só estou querendo ver que vocês estão assistindo mesmo Eu vejo aqui, ó Esse vídeo é um dos mais antigos, né? Ele tem um... Um... Um acesso muito bom, né? É engraçado Aqui mostra quem é 70 Se abrir o vídeo Quantas visualizações ele tem no total Era um vídeo que tinha muitas visualizações em cima dessa PA Né? Vamos ver aqui É isso daí É quando... Quando eu estava no outro cômodo aqui do laboratório É, tá certo 51 mil visualizações em cima desse vídeo, né? 920... Teve 12 dislike Mas dislike também funciona Antigamente é o maior problema Hoje eu falo Ah, você quer dar dislike? Dá mesmo Porque vai subir o vídeo com muito mais velocidade Porque ele vai acabar mostrando para... Para outras pessoas da comodidade Se aquele dislike é realmente um dislike Entende? Então ele acaba dando mais ênfase Olha só Um celular que não existe mais Eu gosto de ver Essas visualizações do passado, né? E... Poxa, não é nada Não é nada O canal Realmente o canal Ele tem... É... Está há bastante tempo Deixa eu ver aqui Estatística Comentário Comentário Eu tenho que andar Comentar Com vocês aqui Aprovar Responder Dar o coraçãozinho Que o pessoal adora Não, não tenho Eu tenho que responder lá Para o rapaz Que eu não tenho essa tampa Retido para... Tem que ver Porque o YouTube Ele acaba Segurando Alguma coisa para análise Às vezes a pessoa está A pessoa está numa Blacklist Do próprio YouTube Que acaba Que qualquer comentário Que o sujeito faz Para você Cai na análise Realmente para ver Se o que ele postou Tem algum spam ou não E os prováveis Spam Que aqui é 19 19 Sempre o pessoal Fica ali restido Essas pessoas Não Não Elas veem que postou Direitinho Para outras pessoas Por exemplo Quando Não tem nenhuma Restrição no comentário Tudo que eles postam Outras pessoas Têm acesso Agora Quando a pessoa está Com problema Na conta Né Problema na conta Acaba é que É... Ela sabe que postou O comentário Mostra para ela Que ela postou Mas ela não vê Ela não vê esse comentário Para outras pessoas Que vocês tenham É... Tenham acesso a esse canal Mesmo para eu poder Estar postando Alguma coisa interessante Para vocês Né... E vamos que vamos O show não pode parar Tá... Tá certo Tá certo Meus amigos Eu tenho que até Falar Depois Sobre Ajustar Corretamente A polarização Tibias Alguns recursos Que você pode fazer Na dúvida Até uma questão De proteção Uma questão De... É... Depois a gente Pode comentar Sobre os amplificadores Piner Né... Que eles tem Um zener Contra Na base Emissor Para que aquilo Ali funciona Aquilo ali É uma Pre-bias Também Uma forma De... Ser uma proteção Né... Caso Venha Venha Entrar em curto Ele não Leve Então tem muita coisa Aqui que eu poderia Comentar com vocês Mas eu fico feliz Que a comunidade Está subindo Aos pouco Eu tendo esse contato Com vocês Conversando Batendo papo Tá certo Deixa eu pegar E esconder Essa janela Então Vamos Vamos fechar ela Ok Beleza Vou aprontar Essa Vou deixar mais limpo Essa bancada Ok Muito obrigado Pela visualização De todos vocês Tá A G Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela principal Agradece A sua visualização Ok Pessoal Um bom domingo Para todos vocês E Valeu Tchau 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 Tchau